A gente vem nas americanas, vê se tem alguma coisinha de natal, e tem muita, vamos lá ver. A melhor coisa que tem na época de natal é vinha americanas. Surtando com tanta coisa de natal, olha gente quanta coisa linda. Já tá tudo moldadinho, aqui também tem mais. Tem outra sessão aqui, olha que linda. E os bonequinhos, tem muita coisa fofa. Ai que lindo esse. E eu comprei algumas loucinhas, porque decoração de natal eu já tenho. Olha, pra sessão das bolas. Olha quanta coisa fofa gente. Dá vontade de levar tudo. Eu fico perdida aqui. Que grossinho esse quadrinho, olha que lindo. Olha isso daqui que fofa. Aqui as árvores. E ali as bolinhas. E aqui mais coisinhas. Olha que fofo gente. Muita coisa fofinha. Olha, tem até de Páscoa ainda. Olha quem tá aqui comigo. Um companheiro de companhia. O que eu comprei amor? Um monte de coisa de natal. Comprei até coisa de Páscoa, vocês vão acreditar. Mas tava 2 reais, sendo que na época de Páscoa é tipo 15 reais. Agora estamos no mercado. O que é isso, moço? Ameixa. Ameixa? Novamente na reforma. E eu tô vendo iluminação. E olha que lindo esse sofá. Cinco e amarelo. Ficou super bonito. Olha o que a pessoa tá comendo. Não sei quantos anos que eu não como isso daqui. Eu acho que desde a época que eu era criança. Tava morrendo de saudade. Delícia enfiar o pé na jaca. Eu cheguei em casa. Passamos no mercado rapidinho depois da Americanas. Comprei algumas coisinhas pra casa. E vim correndo pro escritório pra liberar vídeo novo pra vocês. Agora são 8h10. E eu liberei um vídeo de se arrumando comigo. Super legal. Bem rapidinho também. E eu vou aproveitar pra mandar beijo no Snap. Então me sigam no Snap. Que sempre que eu libero vídeo novo. Eu aviso lá no Snap. Sempre mando beijinho pra quem comenta aqui nos vídeos e tal. Então fiquem ligadinhas por lá também, viu? E é isso, gente. Vou liberar aqui certinho agora as fotos do vídeo. E vou pra cozinha. Arrumar uma mesinha pra gente poder lanchar. Quinta-feira à noite. Se não adivinhe o que eu vou fazer. Hoje é dia 29. Tirando a minha árvore nova. Na verdade, o Leandro que tirou pra mim. Da caixa, gente. Primeira vez que eu abro ela. Porque ano passado eu comprei uma árvore bem simplesinha. E assim que tava passando o Natal. Tava com a promoção de muitas árvores de Natais lindas. Aquelas super caras. Tava muito, muito barato. E aí eu comprei uma maior. E dei aquela outra pra minha mãe. Que ela queria uma árvore e eu dei pra ela. Que a outra foi mais simplesinha. Então ela gostou. E eu peguei e dei pra ela. E comprei uma nova. E agora eu vou abrir pra poder ver, gente. Qual a largura. Qual o diâmetro da árvore. Porque a gente não sabe onde que vai colocar. Conta da reforma. A sala vai ficar pequena. E talvez aqui na área gourmet vai ficar bonitinho. Não sei ainda onde que a gente vai enfiar. Ou na varanda. Porque vai fechar de vidro. Também ainda não sei. Então eu quero abrir hoje. Montar junto com o Leandro. Pra gente poder ver as medidas. E depois, semana que vem, montar pra valer. E gravando pra vocês a decoração de Natal. Olha o tanto de galho, gente. Ela tem 1.800 galhos. São muitos galhos mesmo. E eu tô doida pra ver ela montadinha. Olha que lindo esse aqui. Eu acho bem bonito esse galho aqui, ó. Mais felpudo, né? Eu dei de arrumar a mesinha. Super simples. Fácil de fazer. Coloquei aqui a minha passadeira, né? Rendada. Esse vasinho de flor que eu já deixei montado. Dois joguinhos americanos que eu ganhei da Cláudia. Super fofo. Um beijo. Lindona. Esses dois pratinhos que eu comprei no Rio. Ou São Paulo. Acho que foi no Rio. Não lembro. Já esqueci, gente. Mas eu acho que foi no Rio. E é nosso lanchinho. Que é pãozinho de forma integral. Com patê. De salmão. Esse daqui, ó. É uma plaquinha de bom apetite. E suco. Que delícia. Esse patê de salmão é muito bom. Muito bom mesmo. Né, amor? Delícia. E é da Gomes da Costa. Eles que me enviaram. Eu gostei pra caramba. Eu coloco no pãozinho integral. Com alface. Vamos desmontar. Na verdade, a gente nem montou tudo. Por isso que eu nem mostrei pra vocês. Porque foi bem rapidinho. A gente só abriu esses dois kits de galhos aqui. Que é o maior e o outro acima dele. E aí abrimos em volta. E descobrimos uma coisa. Ela tem um metro e quarenta de diâmetro. Como eu imaginava. Porque quando eu comprei, eu lembro que era bem grande. Só que depois eu esqueci. Eu falei, nossa. Eu acho que é um metro e quarenta. E se for um metro e quarenta, não tem onde colocar. E todo mundo tá assim. Meu Deus. Onde você vai colocar? Eu perguntei a minha arquiteta. Pedi ela pra colocar no projeto. Não teve como. Gente, não coube em nenhum projeto. E ela falou, ó. Vai ter que guardar a árvore pro próximo ano. Mas aí o Leandro falou assim. Vamos arrumar um lugarzinho, né? Porque vai ter que usar. Comprou, vai ter que usar. E aí, gente. A minha mãe me deu uma ideia. E eu falei, não. Não vai dar. Mas é como a gente resolveu fechar a varanda todinha de vidro. Vai dar certinho no cantinho da varanda. Claro que ela não vai ficar cem por cento aberta. Um metro e quarenta. A gente deve abrir no máximo um metro. Vai ficar sem uns galinhos no fundo. Mas vai ficar linda. E eu tô feliz que nós vamos abrir a minha árvore de Natal nova. Só que agora eu não vou poder montar semana que vem. Porque tem que esperar chegar os vidros. Então só deve chegar lá pro dia 20 de novembro. Mas dá tempo. Porque o dia oficial de montar é dia 1º de dezembro, né? Eu queria montar bem antes pra eu poder aproveitar. Mas infelizmente só lá pro dia 20. Eu acho que dia 22 eu consigo montar. Jogar a errada pra vocês e liberar lá pro dia 25 de novembro. Pra dar tempo também de inspirar quem quer arrumar a casa pro Natal. A Leandra acabou de colocar ela na caixa de novo. E ela é muito grande, né, amor? Muito. Ai, gente, que dificuldade. Ela é muito grande. E eu mandei dizer no armário, ó. Um cantinho exato pra colocar a minha árvore de Natal. Porque senão não ia ter onde colocar. Tô vendo aqui o e-mail que a minha arquiteta acabou de mandar. Com detalhamento da obra. Põe o banhozinho e agora eu vou dormir. Já tirei minha make. Tô com cara lavada. E amanhã eu volto pra gente continuar esse vlog. Bom dia, minhas lindonas. Os meninos também que estão assistindo, né? E agora, gente, é oito e pouco da manhã. Hoje é sexta. Chega no final de semana. Tô bem animada já. Porque tem muita obra pra acontecer aqui nessa reforma. Minha tia vai chegar de viagem também. E, gente, acabei de montar, assim... Não é montar a mesa, né? Porque eu aproveitei a mesa de ontem. Mas acabei de organizar meu café da manhã aqui. Vou partir pra academia. Tô toda de preto hoje. Só com essa leg escrito aqui, ó. Workout. Depois eu mostro pra vocês o look certinho no espelho lá na academia. Aproveitei tudo que tava aqui. Da mesa. E eu vou comer meia patinha de pão integral com requeijão light. E água gelada com gelinho. Eu acho que já derreteu. Gente, acabei o treino de hoje. E agora partiu casa. Porque eu tenho que sair pra resolver umas coisas. Almoçar. Ainda tenho que editar vídeo pra amanhã. Colocar post no blog. Tem muita coisa pra fazer. Cheguei em casa também um banhozinho. Fiz uma make bem rapidinha, ó. Somente uma pele mesmo. Coloquei um look, assim, bem básico também. E aí, confortável. E vou sair pra resolver um monte de pepinos. Agora eu vim numa loja. Ver caixinhas organizadoras. Deixa eu mostrar pra você. E elas estavam aqui, ó. Tem as pepinininhas. E o Leandro veio me ajudar. Essas. Não, não pode ser, não. Agora eu tô na farmácia. Comprando protetor solar. Pra fazer almoço. Eu liguei pra Mames. Tem almoço aqui. Onde que eu vim parar? Na casa da Mames. Vim bater um rango aqui, né. Comer um pouquinho. E agora eu coloquei um chinelinho nela. Porque, nossa, meu pé tá doendo com aquela sapatilha. E eu falei com ela que semana que vem eu vou vir montar a árvore de Natal. Pra ela decorar aqui, ó. Colocar aqui pertinho dos tijolinhos de vidro. Vai ficar bem bonitinho. Fui organizar essa parte aqui de material de limpeza. Meus produtinhos. Coloquei tudo nos organizadores que eu comprei hoje. Ignorem ainda. Não acabou a reforma. Tá aquela loucura. Tem muita coisa atrasada. Tô até desesperada. Inclusive esse armário. Ainda falta finalizar. Mas eu já coloquei minhas coisas. Depois eu mostro pra vocês direitinho no tudo a lavanderia. Mas eu organizei tudo nessas caixinhas. E aqui produtos de beleza, ó. Nessa caixinha que eu comprei hoje. E vou gravar um vídeo pra vocês de comprinhas. E olha só o tema. É de Natal. Não vou mostrar tudo agora porque esse vlog vai antes. E aí vocês vão ver tudo antes. E aí não vai ter graça assistir o vídeo de comprinhas. Mas tem muita coisa legal. Esse aqui eu comprei hoje, ó. É, gente. Depois de gravar só sobra muita, muita bagunça. Como que eu vou mais isso tudo? O marido foi trabalhar e eu aproveitei um pouquinho da hora de café dele e vim gravar rapidinho, né? Agora eu vou guardar essa bagunça e mais à noite eu gravo mais outro pra vocês. Que vai ser duas partes de comprinhas de Natal. Porque tem bastante coisa legal. Pro cafezinho e eu tô tomando chocotino. Comendo aqui também, ó. Pãozinho integral com patê de salmão e assistindo um pouquinho de Capitão América 2, que eu adoro. Mas eu não vou poder assistir tudo. Que dó. Gente, tô assistindo Capitão América. Tô com essa caixa aqui de bagunça. Que eu vou tentar. Tá tudo aqui dentro dessa caixa organizadora. São coisas de aniversário. Não sei se vai caber, né? Mas eu vou tentar. E olha, tem essa daqui também que eu vou colocar na dispensa. Eu acho que eu vou comprar mais depois. Essas daqui pra organizar. Olha que amor isso daqui. Vai ter tudo no vídeo de comprinhas falando sobre essas coisinhas que eu vou mostrando pra vocês. Tô aqui na cozinha toda descabelada. O marido chegou pra tomar um banhinho. E são sete e meia. E eu tô arrumando a cozinha porque tá uma baguncinha. Olha, tem uma baguncinha aqui. E eu vou organizar todos os armários pra poder gravar um vídeo pra vocês. Também deixar tudo arrumadinho porque tá uma bagunça. Como o céu tá lindo. Um fim de tarde em Mungo City. E partiu limpar a bagunça na cozinha. Tá uma baguncinha. Ó. Tô aqui no carro e a gente tá indo lá na casa dos meus tios. Ver os meus priminhos. Levar foto também do aniversário da minha prima que foi semana passada. E depois a gente deve sair pra lanchar. Ainda não sei. A gente tá resolvendo. Mas tem que voltar mais à noite e ainda gravar o finalzinho de um vídeo pra vocês. E gravar um outro vídeo de organização. Que eu falei pra vocês que eu tava organizando mais cedo a cozinha. Então tem que gravar o vídeo. Vamos ver se vai dar tempo, né? Que amanhã tem que acordar cedo. Que amanhã tem mais reforma. E tem mais correria. Mais loucura. Ainda bem que eu consegui editar de tarde. Eu acho que eu nem gravei pra vocês. Mas eu editei os dois vídeos. O de sábado e o de domingo. Falta finalizar um pedacinho. Mas assim, tá 90% feito. Então adianta pra caramba. Olha quem tá aqui. A Stephanie. Quem que é esse? Tá assim, João Lucas. Tá só eu? Só eu? Cadê o seu carrinho? Mostra. E o outro? Olha o outro. Quem deu esse carrinho, amor? Paloma. Quem? Quem deu? Quem te deu? Paloma. Ai, que lindo, gente. Eu usando esse esmalte aqui da Avon, ó. Uma rosinha da sua unha. Ó. Vou fazer essas unhas. Que eu faço desde quando essa menina tinha menos de um aninho de idade. Acabamos de sair dos meus tios. E eles fizeram um churrasquinho e a gente ficou um pouquinho até mais tarde, né, amor? Tá bom, né? Tava muito bom. Então já... Agora são 11 e pouco. Não, 11 e pouco não, maluca. 10 e pouco. 10 e 10. 10 e 10. E estamos indo pra casa. Ai, fiz muita arte com os meus priminhos. Não gravei tudo porque tinha mais visita também. Ai, eu nem gravei e fiquei aproveitando um pouquinho também, né? Alguém, por favor, me responde como lidar com uma casa assim, olha. Ó. Rosinha também não há. E olha só. Tem que se virar. Toma, amor. Gravar nessa bagunça. E detalhe, não tem quarto também, ó. Quarto está assim, ó. Destruído. Muita bagunça. E detalhe pro closet que... Ai. Vou acender só essa luzinha aqui pra vocês terem uma noção. Olha a bagunça. Meu Deus. Melhor apagar pra vocês não verem tanta bagunça. Esse é o momento que você meio que, tipo, se arrepende de estar mexendo com reforma dentro de casa. Mas ao mesmo tempo você lembra que vai ficar muito bonito, que vai compensar e que o resultado vai valer a pena. Só isso que conforta a gente. Porque se você for olhar a sujeira e ver suas coisas tudo bagunçado, tudo assim, ó. Não faz nada. Nada, nada. É tenso lidar com tanta bagunça. Onde que eu tô? Enfiada no meio dos vestidos. Acabada. Tenho que tirar essa make. Não vou conseguir gravar o vídeo do... Da cozinha. Mas eu finalizei um vídeo de Natal pra vocês. E já são meia-noite. Tenho que tomar banho, tirar essa make. Tô muito cansada. E amanhã eu acordo cedinho, sete horas. Nem lavei meu cabelo. Acho que eu tô com esse cabelo preso assim, ó. Nem lavei. Tá imundo já. Mas como amanhã vai ter muita poeira aqui em casa, eu vou deixar pra lavar amanhã. Amanhã tardinha. E é isso. Vou finalizar aqui, tomar um banhozinho e dormir. Amanhã eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.